Fausto, eu quero começar, pra mim, toda discussão econômica, eu sou meio, eu sou meio, tem um jeito bonito, eu descobri um jeito bonito de falar, minha abstração meio curta, tá? Minha abstração meio curta. Leigo, isso quer dizer leigo. É, leigo. Então, pra mim, as discussões econômicas só fazem sentido a partir do bolso do trabalhador. Olha lá, o que que ele vai aprontar. Olha o que que ele vai aprontar, olha os parómetros que esse cara vai aprontar. Ele jogou um monte de moeda. Pera aí. Olha o que tá acontecendo aqui. Pera aí. Implodiu o programa. Isso aqui, ó, tem que inteirar ainda. Isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Um litro de gasolina. Um litro de gasolina, Fausto. Um Sandero, que é meu carro, que eu, inclusive, desafio Guilherme Boulos pra um racha naquele saltinho, a hora que ele quiser. O meu Sandero faz, dentro de São Paulo, 11 quilômetros com o litro. Uhum. Dá 11 quilômetros. O destino brincalhão que só dá 11 quilômetros do trabalho até aqui, Arturita. O trabalho que é ali na Roosevelt. Nós que estamos aqui na Berrine. Isso pra São Paulo, todo mundo sabe que é relativamente perto, né? Sim. Então, eu gasto 8, que é o preço que já se acha gasolina aqui em São Paulo hoje, 8 reais pra vir, 8 pra voltar, 16 contos de combustível só pra vir apresentar esse podcast, viu? Fausto? O que que tá acontecendo? Por que disso aqui? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite. Bom, aí, primeiramente, então, pedir pro pessoal colaborem com disparada, né? Você viu que o negócio tá preto, o cara colocou o dinheiro na mesa, então, eu acho que realmente estão precisando. Inclusive, já vão pegar de volta. Falou roubar, né? É curioso você colocar papel moeda aí na mesa, porque nos tempos de moeda digital, já tem gente chamando as cédulas de pix impresso. As cédulas. Verdade, verdade. O cara olhou e falou, mas o que que era isso? Era um pix impresso com animais, né? Na estampa. Sim. Rapaz, é isso, quer dizer, o que tá acontecendo é que desde que nós entramos nessa nova etapa da nossa aventura neoliberal, enfim, resolvemos agradar aí, né? Como dizia Darcy Ribeiro, o bom e velho Darcy Ribeiro, adoçar a boca, né? Dos europeus e americanos, só que agora não com cana-de-açúcar, e sim com a nossa gasolina, né? Nós nos tornamos um país exportador de petróleo cru e importador de refinados, e evidentemente, né, pagando o preço disso, ou seja, alinhando o nosso preço de refinados de petróleo, derivados de petróleo, como a gasolina e alguns outros subprodutos, ao preço internacional, que é uma coisa que não precisava ser feita, né? Isso é um debate que tá rolando aí, né? Assim, essa denúncia já foi feita muitas vezes, mas eu acho que sempre vale a pena recolocar esse tema, né? Desde a raiz, quer dizer, o problema é a chamada política de paridade de preços de importação, né? Também conhecida como PPI, que a Petrobras adotou, já faz o que, Arthur? Tem uns três anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Mas o PPI é obra de quem? É obra do governo do Temer, né? Governo do Temer, então é até mais cinco anos. Exatamente, é o governo do Temer. Era o parente ainda. É, exato, exatamente. E, claro, foi mantido pela gestão Bolsonaro, né, comandada pelo Paulo Guedes, eu continuo na minha avaliação de que Bolsonaro foi realmente uma figura um pouco instrumental, né, para o neoliberalismo rentista no Brasil, quando na realidade, naquilo que é estruturante, né, da vida brasileira, Paulo Guedes comandava, né? E ele, claro, implementando sua agenda escandalosa de todo dia trazer uma nova cortina de fumaça, escondia, né, a conveniência para o rentismo, para a estrutura neoliberal que governa a economia brasileira, né, a execução dessa agenda, que era, inclusive, vendida com todo o apoio da mídia, né, apesar de toda a crítica à agenda comportamental, à agenda civilizacional, retrógrana do Bolsonaro, era vendida pela mídia econômica como uma agenda correta, né, separavam-se as coisas, né? Então, Paulo Guedes era poupado das críticas, era tido ainda como uma pessoa responsável, etc. E isso foram os últimos anos. Aí, quer dizer, agora, nós estamos numa nova disjuntiva em que eu me sinto transportado de novo lá para os anos do Antônio Palocci, né, lá para 2005, 2006, quando nós temos um, mais ou menos, uma situação um pouco espelhada, né, daquilo que nós tínhamos no momento do Bolsonaro. No momento do Bolsonaro, nós tínhamos um governo que, em termos de agenda cultural, de agenda de políticas na superficialidade, em termos de linguagem, né, propalava uma imagem de extrema-direita, propalava uma imagem de um patriotismo de guela, né, mais mantinha, né, o eixo econômico dentro desse padrão que temos há 40 anos no Brasil. Só que agora, quer dizer, temos um governo cuja superfície, cuja aparência, né, é de fato o oposto da aparência anterior. Então, nesse jogo de aparências, nós realmente mudamos muito. Mas e ali onde as coisas se decidem? E ali onde, de fato, a vida da sociedade pode, né, ou melhorar ou piorar? Onde a vida da sociedade pode se estruturar no caminho virtuoso do crescimento econômico, da geração de empregos e, posteriormente, através de boas e sadias políticas públicas de desenvolvimento, no rumo de uma consertação nacional para o desenvolvimento? E ali nesse lugar? Bom, nesse lugar, infelizmente, continuam a prosperar as políticas que nos prendem, né, que nos atam, né, a uma situação de dependência econômica, uma situação de pobreza estrutural e de compromisso com a manutenção das nossas desigualdades sociais. Porque, veja, eu tenho um pouco mais de idade já, eu me lembro muito bem como era comum, né, lideranças políticas do chamado campo progressista, isso aí pelos anos 90, né, quando eu fui adolescente, era muito comum as pessoas dizerem a seguinte frase, o melhor programa social é o emprego. Era uma frase consensual. Dizia-se isso com uma facilidade muito grande porque era aceito. Porque é o óbvio, né? É uma questão, é evidente, é auto-explicativo. Viaje por quaisquer países por aí, todos vão concordar, né? Mas, né, para que se pudesse equacionar governos em que, né, na estrutura superficial, ou seja, ali onde se fazem os discursos, ali onde se fazem as cerimônias, ali onde se fazem as logomarcas de programas sociais, etc, 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 né, seja possível colocar um compromisso com a redução das desigualdades, mas na estrutura da política econômica, né, dissociar isto da mudança da qualidade da estrutura produtiva, e econômica em geral, do país, né? E é isso que nós temos agora, quer dizer, por mais que nós tenhamos ainda uma aparência de um governo, que vou colocar entre aspas, porque D-esquerda para mim, hoje já nem é uma categoria com a qual eu trabalho muito, porque o que é D-esquerda, né? Com esquisito, né? É estranho, né? É muito complicado você hoje te dizer, ah, D-esquerda, né? Era claro, já não é mais. Mas, muito bem, ainda que na superfície nós tenhamos um governo que se possa, ainda que contemporaneamente se chamar D-esquerda, né? Estamos aí, quer dizer, mantendo a PPI da Petrobras com todo o efeito negativo sistêmico que isso tem sobre a sociedade. Estamos aí mantendo o arcabouço fiscal, né? Da restrição do investimento público, né? Em favor do rentismo, em favor do superávit primário. Claro, vão se fazer muitas terdiversações. É claro que o governo vai pegar e vai apresentar documentos provando que, não, mas eu estou saindo disso. Mas não sai completamente. Sai naqueles elementos subsidiários, naqueles elementos acessórios. Naquilo que é fundamental, não sai. Questão do Banco Central, juros. Montou-se um circo no início do governo de que, realmente, vamos lá combater os juros. O que se fez contra a autonomia do Banco Central, que é a raiz da manutenção da política de juros nesse momento? Nada, quando, na verdade, os juristas dizem que depende apenas de uma canetada a reversão desse problema. Então, para completar, é o conjunto de manutenções no subterfúgio, no subterrâneo, que a gente tem que criticar, porque não é possível você continuar dissociando a aparência da substância. Nós precisamos reconciliar essas duas coisas no Brasil urgentemente. Obrigado. 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 Obrigado.